Olha o rato barrigudo, pessoal, agora pro carnaval 2019, se Deus quiser encher o rato barrigudo aí dá um grande sucesso, apriado e cantado aqui pelo barbado do padeiro, animado, conhecido no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Olha o rato barrigudo, deste carnaval ele é quem tá com tudo, olha o rato barrigudo, deste carnaval vai ter muito absurdo, olha o rato barrigudo, deste carnaval vai dar muito cabeludo. O rato barrigudo foi bolido no chaprão, chaprão laçou ele, ele ficou despendurado, ficou muito agonhado, sem saber como a saía. Olha o rato barrigudo, neste carnaval ele é quem tá com tudo, olha o rato barrigudo, neste carnaval vai ter muito absurdo, olha o rato barrigudo, neste carnaval vai dar muito cabeludo, olha o rato barrigudo. Tudo internet, o ar voltado.